Deus convidou Abraão a uma jornada de fé para que crendo ele pudesse frutificar, é sobre isso que eu quero chamar a sua atenção nesta noite, não apenas para a natureza da fé, mas sobretudo para os frutos da fé, pois a fé frutifica e nós percebemos alguns frutos destacados na palavra de Deus, nesse texto que nós lemos, sobretudo quatro, nós percebemos aqui a obediência, o descanso, a adoração e também a missão, observem comigo sobre esse primeiro fruto a obediência, o versículo primeiro, Gênesis 12, versículo primeiro a ordem de Deus, Abraão sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, agora observem a resposta de Abraão no versículo 4, no versículo 4 nós lemos, partiu Abraão, partiu Abraão, a simplicidade e a objetividade dessa frase no verso 4 é fascinante, Abraão ele não perguntou a Deus, para onde iria, porquê iria, como iria, ele não exigiu de Deus justificativas, ele não impôs condições, eu vou se alguma coisa acontecer, Deus disse Abraão sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para um local que eu ainda vou te mostrar, partiu Abraão, meus irmãos porque a obediência é fruto da fé, a medida que nós cremos, nós obedecemos a Deus, a medida que nós verdadeiramente cremos em Deus, nós somos tomados por um desejo profundo de realizar a sua vontade, a obediência não é fruto de uma habilidade específica, a obediência não é fruto de treinamento, a obediência não é fruto de um curso específico, a obediência é fruto da fé, se nós queremos obedecer, nós devemos orar a Deus dizendo Senhor aumenta a nossa fé, em Mateus capítulo 5 nós somos ensinados pelo Senhor Jesus, a fazer a oração da obediência, e a oração da obediência é esta, talvez uma das orações mais difíceis que façamos em nossas vidas, a oração é, seja feita a tua vontade, nossas vidas, nossos planos, nossos desejos, seja feita a tua vontade, as nossas expectativas pessoais, seja feita a tua vontade, no tempo do Senhor, do jeito do Senhor, para a glória do Senhor, não a minha vontade, mas a vontade do Senhor, e orar dizendo seja feita a tua vontade, é uma oração difícil, especialmente quando a vontade de Deus, não é a nossa vontade, nessa noite eu quero lhe convidar na palavra do Senhor, a você entendendo, a você crendo, e você abraçando a fé no Senhor Jesus a cada dia, a você fazer comigo esta oração, Senhor Deus aumenta a minha fé, seja feita a tua vontade, porque meus irmãos, minhas irmãs, à medida que nós passamos a crer mais em Deus, na sua grandeza, na sua santidade, na sua presença, na sua intervenção, na sua pureza, no seu esplendor, na sua majestade, à medida que nós conhecemos mais a Deus, e cremos verdadeiramente em Deus, nós somos cheios de um desejo profundo, de realizar a vontade de Deus, portanto entenda comigo, que a obediência é fruto da fé, e justamente eu quero, lançar essa pergunta ao seu e ao meu coração, nessa noite, qual é a área da sua vida, qual é a área da sua vida, que precisa se dobrar, a uma postura, de obediência ao Senhor, à medida que nós cremos, nós obedecemos, mas se a obediência é o primeiro fruto da fé, destacado nesse texto lindíssimo, o segundo fruto da fé, eu creio que é o descanso, observem comigo novamente, o verso primeiro, em uma particularidade final, o verso primeiro diz assim, sai da tua terra, da tua parentela, na casa de teu pai, e vai para uma terra, que terra é esta meus irmãos? uma terra, que te mostrarei, Deus faz suspense, Deus não dá detalhes, Deus poderia falar, você sai da sua terra, e vai para uma terra, Abraão, que fica a 900 quilômetros daqui, essa terra é habitada pelos cananeus, e eu vou lhe falar tudo sobre essa terra, e sobre o que vai acontecer, ao chegar naquela terra, Deus não faz isso, Deus diz, você sai da tua terra, deixa a casa do teu pai, deixa os teus parentes, e vai, faz suspense, faz suspense, vai para uma terra, que eu te mostrarei, observem comigo o versículo 7, no versículo 7, Deus diz a Abraão, eu darei esta terra, a tua herança, a tua descendência, esta é a terra, mas observem que, apesar do versículo primeiro, do versículo 7, eles serem próximos, nesse texto, geograficamente, são bem distantes, porque quando Deus disse a Abraão, que daria a ele, a sua descendência, esta terra, Abraão já havia chegado na terra, ele já havia peregrinado, meses, e meses, e meses, sem saber, qual era o destino final, o que aconteceria amanhã, ele havia peregrinado, durante meses, até chegar, quando ouviu de Deus, esta é a terra, e a pergunta que se levanta, talvez seja esta, porque Deus, logo no versículo primeiro, não revelou a terra, que daria, Abraão, meu irmão, minha irmã, esta é a resposta, Deus deseja, que aprendamos, a descansar, durante a nossa jornada, pela fé, não porque nós sabemos, qual é o fim do caminho, mas porque nós confiamos no Senhor, não porque nós sabemos, como será amanhã, mas porque nós confiamos no Senhor, não porque nós conhecemos, as circunstâncias da vida, mas porque nós conhecemos, o Senhor, esta jornada de Abraão, era um convite de Deus, com o propósito de Deus, para que ele pudesse, aprender, a crer, aprender a crer, eu estou convencido, que, há uma ligação, entre fé, e descanso, à medida que nós cremos, a nossa mente, ela compreende, o nosso coração, ele sente, a nossa alma, percebe, que a nossa vida, está nas mãos do Altíssimo, e isso dá descanso, se você está passando por uma tribulação, está sem descanso, a sua oração, não deve ser, livra-me da tribulação, mas aumenta a minha fé, se você passa por um deserto, nesta noite, nesse momento da sua vida, uma angústia de alma, a sua oração, não deve ser, retira a angústia, mas aumenta a minha fé, porque à medida, que você e eu, passemos a crer em Deus, como cria Abraão, mesmo sem saber, o final daquele caminho, nós iremos, caminhar, em paz. E aí E aí E aí Obrigado.